Aos menino do agro, bom, Leandro quem vos fala, paradigma para os mais íntimos, gerou agrônomo aqui do canal Inovagro, e alguns dias aí sem postar vídeo, como vocês acompanharam aí no último vídeo, meu drone está com problema, cruzando falha no motor 3, não está voando, e aí quem me acompanha nas redes sociais, viu que eu estive fora uns dias, conhecendo o estado do Amazonas, e aí hoje consegui tirar um tempinho para dar uma mexida nele, testar aqui, o pessoal me orientou a trocar, troca o motor de lugar, troca a ESC de lugar, checa os conectores, eu fiz a limpeza, passei uns limpa-contato aqui nos conectores, na parte da placa aqui, mas não resolveu, aí vou fazer uns testes agora, trocando o motor de lugar, acompanha aí no vídeo. O que que acontece pessoal, quando você liga o drone, ele dá um sinal aqui no motor, aciona o motor, movimenta a hélice, dá um bip e fica ligando os LEDs, vamos ligar ele aqui para vocês verem. Não sei se vocês conseguiu ver, ele dá uma tremidinha no motor, aciona o motor, e fica piscando os LEDs aqui da ESC. O que não está acontecendo com o motor 3, vamos desligar aqui e ligar de novo. No que você liga, ele teria que ter movimentado o motor aqui, as hélice, e ter acionado os LEDs aqui da ESC aqui, ficar piscando. E aí você liga o controle, ele fala que está com falha no motor 3, que é justamente esse braço aqui. Falha no motor 3, tem uma mensagem lá, falha no acelerador de backup. Então o problema pode estar no motor, queimado, com algum defeito. O problema pode estar nos cabos aqui, na conexão, mas eu dei uma checada nos conectores aqui, passei limpa contato, não resolveu. E o problema pode estar aqui também, nessa peça chamada ESC aqui. É o módulo aqui de propulsão do motor. A gente vai tirar o motor, desligar o drone. Deixa eu desconectar essa bateria aqui para evitar algum problema. Para mexer nele, é praticamente essas duas chaves aqui. Chave Allen, que vem acompanhando o drone já. Uma chave Allen, não sei qual medida que isso aqui, 2, 3, 4. Essa aqui também é uma chave Allen, que troca de ponteira. E aí para ter acesso ao motor, você precisa tirar primeiro essa proteção aqui. São dois parafusos aqui embaixo. Vamos tirar eles aqui. Não tem muito segredo não, desmontar esse drone aqui. Pelo que eu vi, é moleza, moleza. Tirado aqui esses dois parafusos de proteção, da proteção. E você já tem acesso aos parafusos que fixam o de fixação do motor. Essa aqui é uma peça de proteção, tipo um osopor. E aí você tem acesso a quatro parafusos aqui embaixo, que é o que segura o motor. Não é essa chave, é essa outra aqui. Chave Allen. Não é essa chave, é essa chave. Não é essa chave, é essa chave. Não é essa chave, é essa chave. oi meu bebê, fez o tal pai, vem, sudo da papai vamos tirar aqui esse último parafuso, a gente já está praticamente com o motor solto está solto o motor o conector do motor aqui com a ESC, ele também é parafusado são dois parafusos pequenos aqui que você solta o conector do motor da ESC então está aqui, já está solto o motor e aqui é só tirar o conector esse conector ele é bem justo, soltou os parafusos o conector sai então está aqui, está solto o motor, o motor que está dando falha, o motor 3 eu vou trocar ele pelo motor 1, que é o motor que gira pelo mesmo lado e ver no que que vai dar desmontar da mesma forma, tirar a primeira proteção essa chave aqui oi veio ajudar papai veio ajudar papai tirado os parafusos vou soltar, desencaixar essa proteção aqui desencaixou a proteção, você tem acesso aos parafusos tem acesso aos parafusos que fixam o motor semelhante ao outro lá, quatro parafusos vamos lá parafusos tchau Obrigado. 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 Soltou os quatro parafusos do motor. Tirar os parafusos do conector da ESC com o motor. Tirar o motor e tirar o conector. Então esse motor aqui é um motor que está bom, que não está acusando falha. Aí vou colocar o motor 1 no lugar do motor 3 para ver se ele vai funcionar. Teoricamente ele teria que funcionar. Vou conectar ele aqui de novo. Conectou. Vou nem parafusar, vou só encaixar aqui em cima para ver se ele vai funcionar ou não. Conectou, encaixou. Deixa eu ligar o drone para ver se ele vai funcionar. Não deu sinal de vida não. Era para ele ter dado uma tremida nas L's e ligado os leds aqui. Vamos colocar o motor 3 lá para ver se ele vai funcionar. Aqui o motor 3 não estava funcionando. Vamos ver se lá no lugar do motor 1 ele vai funcionar. Deixa eu desligar o drone aqui. Pelo jeito não é motor. Se o motor 3 estivesse estragado o motor 1 teria que ter funcionado aqui. Mas para desencargo de consciência vamos colocar o motor 3 aqui. Conector bem chatinho de colocar aqui. Achei a posição correta. Conectado. Vamos só encaixar no lugar aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar. Vamos ligar o drone para ver se o motor 3 vai funcionar lá no lugar do motor 1. Opa! Não sei se vocês viram aqui e puderam acompanhar. O motor deu sinal de vida. Se movimentou, energizou e ligou os leds. Então esse motor está funcionando. O problema não é no motor 3. Deixa eu ligar novamente para vocês verem. Deixa eu desligar. Então quando eu ligar ele vai dar uma pequena movimentada nas hélices e ativar os leds. É um sinal que o motor 3 está funcionando. Olha aí. Então o motor 3 está energizado. Está funcionando. Ativou os leds da ESC. E o motor 1 que estava funcionando lá. Coloquei aqui no lugar do motor 3 e não funcionou. Então o problema não é motor. O problema é ESC ou chicote, fiação. Deixa eu desligar aqui novamente. Vou desligar e ligar. Ele teria que dar uma pequena movimentada no motor e acionar os leds. Vou ligar. Não acontece nenhum movimento no motor e não ativa os leds aqui. Mas tirei o motor 3 e coloquei no lugar do motor 1 e funcionou. O motor 1 no lugar do motor 3 não funcionou. O problema não é motor. Vamos trocar agora essa ESC para ver se o problema está na ESC ou está na fiação, no chicote. Pode ser problema na placa de distribuição também, na placa de energia. Vamos seguindo com os testes aqui para ver se nós identifica esse problema aí. Vou pegar essa chave aqui. Tirar essa ESC. Tirar o conector. Essa ESC também parece que é fácil de tirar. Quatro parafusos que segura ela aqui. Dois parafusos de um lado, dois parafusos do outro. Já está solta a ESC já. Tem uma conexão aqui. É o conector da ESC também. Tem dois parafusos. Tipo o conector do... Tão tá solto gente. gente, isso aqui é, ou chamo de ESC, eu nem sei, isso aqui é módulo de propulsão do motor, nome correto, ou se é ESC, nome correto, mas vamos trocar de lugar, vamos tirar a ESC aqui do motor 3 e colocar, trocar lá com a ESC do motor 1, vamos soltar o conector do motor aqui, bem justo esse conector, mas não é difícil de tirar não, 4 parafusos aqui que segura a ESC e depois mais 2 parafusos no conector, oi bebê, deixa eu levar minha ajudante ali para dentro, se eu ponha a minha ajudante aqui dentro, está ajudando demais o papai, programa ao vivo é assim gente, ai ai tá solta a ESC, desparafusar agora o conector desparafusei o conector agora só tirar ele, bem justo mas não é muito difícil de tirar não, então vamos ver se o problema é ESC, vamos colocar ESC do motor 1 aqui no lugar da ESC do motor 3, conector aqui, conector aqui, vamos ligar para ver se vai dar um sinal de vida no que a gente liga o drone, ele tem que dar uma acionada no motor, movimentar as hélice e ativar os LED vou ligar para ver hum gente então energizou aqui ó, a gente trouxe a ESC do motor 1 para cá, funcionou ó, não sei se vocês puderam acompanhar no vídeo acionou as hélice aqui, energizou o motor e ativou os LED aqui da ESC, então o problema não vai ser fio ainda está tendo conexão aqui, está chegando energia aqui, não vai ser fio, não vai ser placa, não vai ser conector, bem provável que o problema seja a senhora ESC deixa eu desligar aqui e colocar o motor 3 aqui aqui a gente está com a ESC do motor 1 e está com o motor 1 aqui no setor 3 vamos tirar aqui agora para ver, trazer o motor 3 para cá, se ele vai funcionar, beleza para desencargo de consciência, colocar o motor 3 aqui também não vou nem parafusar, vou só colocar aqui, encaixar, só para ver se vai funcionar ligar o drone então o motor 3 não está estragado não gente, energizou, movimentou, acendeu os LEDs da ESC bem provável que o problema seja essa ESC aqui uma pena, que essa aqui é uma pecinha cara para caramba já dei uma olhada no mercado livre, ainda que pedi em 3 mil, 2 mil entrar no AliExpress para ver se acha uma mais em conta, mais barata mas eu acredito que eu cheguei no problema aqui gente troquei os motores de lugar, igual vocês acompanhou, os motores estão funcionando troquei a ESC e funcionou vou testar aquela ESC que teoricamente está estragada lá no setor 1 desligar o drone pelo jeito o problema está nessa peça aqui essa ESC que estava lá no setor 3 vamos conectar ela aqui conectar o motor conectar o motor e ver o que que vai acontecer vamos ver se ligar o drone ligou, fez o bip, ele teria que ter movimentado o motor e ativado os LED aqui da ESC essa ESC que estava lá no setor 3 acusando problema trouxemos ela aqui para o setor 1 e ela continua com problema, não acionou o motor e esse motor já testou ele tá bom esse é o motor 1 tá funcionando se coloca naquela ESC lá ele funciona e o problema está nessa ESC aqui estava acusando falha lá no setor 3 a gente trouxe ela para o setor 1 e ela continua falhando aqui não acredito que a gente chegou no problema pelo visto aí não é motor o motor, o motor que estava com falha, você bota ele no outro setor ele aciona, funciona e a ESC que estava acusando falha aqui, troca ela de assessor ela não funciona também e aí trouxemos a ESC do setor 1 para o setor 3, acionou o motor 3, funcionou belezinha bem provável que o problema é essa ESC, eu acredito que a gente chegou no denominador comum aí conseguiu chegar no problema o problema não é motor o problema é esse módulo de propulsão do motor aqui, a chamada ESC entrar na internet aí ver o preço pedir e aí no que chegar vou trocar e posto para vocês o resultado se arrumou, se não arrumou, o que aconteceu colocar esse bicho aqui para voar por enquanto é isso os meninos, pedirem de praxe do canal aí se o assunto tem interesse, se inscrevam compartilhem, deixem seu like, seu dislike acompanhem nas redes sociais vou deixar a descrição das minhas redes sociais aí Leandro Paradigma, Paradigma Leandro, acompanhem o dia a dia da gente aí e depois volto com os resultados aí trocar ESC para ver se resolveu o problema, se o drone voltou a voar no mais é isso os meninos, tchau, obrigado o que é isso? 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 Obrigado.